Vinde, ó Deus, em meu auxílio, socorrei-me sem demora, glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Como era no princípio, agora e sempre a verei. Aleluia! Criador generoso da luz Que criastes a luz para o dia Com os raios primeiros da luz Sua origem o mundo inicia Vós chamastes de dia o decurso Da manhã luminosa o poente Eis que as trevas já descem a terra Escutai nossa prece clemente Para que, sob o peso dos crimes Nossa mente não fique oprimida Esquecendo as coisas eternas Não se exclua do prêmio da vida Sempre a porta celeste batendo Alcancemos o prêmio da vida Evitemos do mal o contágio E curemos da culpa ferida Escutai-nos, ó Pai piedoso Com um único Filho também Que reinais com o Espírito Santo Pelos séculos dos séculos Amém O Senhor estenderá desde Sião O Seu cetro de poder vitorioso E reinará eternamente Aleluia! Aleluia! Palavra do Senhor Palavra do Senhor ao meu Senhor Assenta-te ao meu lado direito Até que eu ponha os inimigos teus Como esse cabelo por debaixo de teus pés O Senhor estenderá desde Sião Vosso cetro de poder, pois Ele diz Domina com vigor teus inimigos Tu és príncipe desde o dia em que nasceste Na glória e esplendor da santidade Como o vale antes da aurora eu te gerei Jurou o Senhor e manterá a sua palavra Tu és sacerdote eternamente Segundo a ordem do rei Melquisedeque Na nossa destra está o Senhor Ele nos diz No dia da ira esmagarás os reis da terra Beberás água corrente no caminho Por isso seguirás de fronte erguida Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O Senhor estenderá desde Sião O Seu cetro de poder vitorioso E reinará eternamente Aleluia Ante a face do Senhor Vem-me, ó terra Aleluia Quando o povo de Israel saiu do Egito E os filhos de Jacó de um povo estranho Judá tornou-se o templo do Senhor Israel se transformou em seu domínio O mar à vista disso pôs sem lugar E as águas do Jordão retrocederam As montanhas deram pulos como ovelhas E as colinas parecendo cordeirinhos Treme, ó terra, ante a face do Senhor Treme, ó terra, ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Deus de Jacó O roxedo ele mudou em grande lar E da pedra fez brotar águas correntes Demos glória a Deus Pai Unipotente E a Deus Pai Unipotente E a Deus Pai Unipotente E ao Espírito que habita em nosso peito Pelos séculos dos séculos Amém Ante a face do Senhor Ante a face do Senhor Dime, ó terra, aleluia De seu reino tomo posse Nosso Deus Unipotente Aleluia Aleluia Aleluia, aleluia Ao nosso Deus a salvação Honra, glória e poder Aleluia Pois são verdade e justiça Os juízos do Senhor Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Celebrai o nosso Deus Servidores do Senhor Aleluia Aleluia E Deus todos que o temes Vós os grandes e os pequenos Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Aleluia, aleluia Demos glória Demos glória ao nosso Deus Aleluia, aleluia 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 Aleluia, 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 aleluia De seu reino tomo posse, nosso Deus onipotente, aleluia. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, o Pai das misericórdias e Deus de toda a consolação. Ele nos consola em todas as nossas aflições, para que, com a consolação que nós mesmos recebemos de Deus, possamos consolar os que se acham em toda e qualquer aflição. Ó Senhor, vós sois bendito no celeste firmamento. Vós sois digno de louvor e de glória eternamente. Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo. Ó Senhor, vós sois bendito no celeste firmamento. O que desligares na terra, será ligado nos céus. Na terra o que desligares, no céu será desligado. A minha alma engrandece o Senhor E se alegrou o meu Espírito em Deus, meu Salvador Pois ele enviou a pequenez de sua serva Desde agora as gerações onde chamaram-me de bendita O poderoso fez em mim maravilhas E santo é o seu nome Seu amor de geração em geração Chega a todos que o respeitam Demonstrou o seu nome Demonstrou o poder de seu braço Desperçou os orgulhosos Derrubou os poderosos de seus tronos E os humildes exaltou De bens assinou os salinos De bens assinou os salinos E despediu sem nada aos ricos Acolheu Israel, seu servidor E eu ao seu amor Como havia prometido aos nossos pais Em favor de Abraão e de seus filhos para sempre Glória ao Pai, ao Filho e ao Espírito Santo Como era no princípio, agora e sempre Amém O que ligares na terra Será ligado nos céus Na terra o que desligares No céu será desligado Como membros de Cristo, que é a nossa cabeça Adoremos o Senhor e aclamemos com alegria Senhor, venha a nós o vosso reino Cristo, nosso Salvador Fazei de vossa igreja instrumento de concórdia Senhor, venha a nós o vosso reino Senhor, venha a nós o vosso reino Assisti com vossa contínua presença O Santo Padre e o Colégio Universal dos Bispos E concedê-lhes o dom da unidade, da caridade e da paz Senhor, venha a nós o vosso reino Fazei-nos viver cada vez mais intimamente unidos a vós Para proclamarmos com testemunho da vida A chegada do vosso reino Senhor, venha a nós o vosso reino Concedei ao mundo a vossa paz E fazei reinar em toda parte a segurança e a tranquilidade Senhor, venha a nós o vosso reino Dai aos homens que morreram a glória da ressurreição E concedei que também nós um dia possamos participar com eles da felicidade eterna Senhor, venha a nós o vosso reino Atentos ao modelo de oração dado por Cristo nosso Senhor, ousamos dizer Muito grande A CIDADE NO BRASIL A CIDADE NO BRASIL Amém. Amém. Ó Deus, que unis os corações dos vossos fiéis num só desejo, dai ao vosso povo amar o que ordenais, e esperar o que prometeis, para que na instabilidade deste mundo fixemos os nossos corações, onde se encontram as verdadeiras alegrias. Por nosso Senhor Jesus Cristo, o vosso Filho, na unidade do Espírito Santo. Amém. Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Abençoe-vos, Deus Todo-Poderoso, Pai e Filho e Espírito Santo. Amém. Ir em paz, e o Senhor vos acompanhe. Graças a Deus. Ó Virgem Mãe, Tu que és a Mãe, de nosso Senhor Jesus Cristo, inspiramos a ser, vocês ao Espírito Santo, para que Ele possa gerar Jesus em nossas almas, e seja o centro de nossas vidas. Amém.